Poder não só ajudar o partido, como também ajudar o país. Nesse ajudar o país, quantas qualidades você tem, o que pensa de um poder ajudar o país? Bom, o que a gente pensa a fazer, a gente tem uma experiência de que a gente aprende ao longo dos anos de juntar gente. Esse, a gente pode garantir que, em tudo que a custa, a gente luta para juntar gente. Guiné-Bissau precisa de quem que não juntar gente, para quem que não vai executar, para ter campo e trabalhar. Guiné-Bissau precisa de um cientista, para quem vai ser o convosco de primeiro-ministro. Sim, cientistas que devem ser valorizado. Na América, cientistas que não servem o presidente. Na Rússia, é lá que é mais de um neto. Mas que é importante o pecador que não consegue juntar a família guinense? Para permitir que os tecnocratas governem. Para esse ensino e desenvolvimento. Portanto, para aquilo, a gente pensa como mantém as condições de junta físicos guinense. Embora hoje, que é dia de papel manga de projetos. Mas esses elementos, como eu disse, há discussão. Em momentos mais difíceis, não dá prova como a nova polícia de junta físicos guinense. Portanto, se é isso e que é suficiente, bom, lá eu nunca tenho culpa. Ou seja, ou está disponível para avançar se uma candidata presidencial se partiu em Tindina de 2019? Estou disponível para bem primárias, não é partido. Sim. E merece confiança de militantes para agora como candidato presidencial. E por isso é só no partido? Na vida, eu vou até poder falar só. É como eu falava. Em momentos passados, não foi para o partido. Simplesmente não hostilizaram. Mas desta vez, não há razão. Por que a gente não defende? Que a gente nega aquilo que está agora aprovado no Congresso? E de como há? Cuide pecador, o tempo vai para o voto secreto. Aquilo é negado na altura. Mas hoje, aquilo é aprovado no Estatuto. Embora outros moldes, não é? Mas pensa, se o presidente quer concorrer, se o presidente quer ter pretensões de ser candidato, porque no Estatuto está participando com ele que tem a última palavra. Mas se ele que pretende, pensa que o presidente quer ser democrático, de falar mesmo que não seja candidato. E tem que sufragar. Então, na que condições? Ele abre para a gente que vai para as primárias para poder corrigir um alguém que o partido pensa como é poder ser um melhor candidato para o PAGC. Para terminar mesmo, o que é que gostaria de falar? O compatriotas que estão no governo de mim. E já agora, depois do 12 de abril, tempo da oração, depois do terminar o mandato, o que é fazer para o balanço público? O que é fazer balanço público? Porque não deixa para o tempo próprio julgar. Aos, mangas de gente, se com hipocrisia ou não, não te deixa a ser critério. Mas o que é certo, são pessoas que falam mal naquele tempo. Inclusive, aqueles que orquestram aqui, celebram aplausos, entre aspas, na história ali no Coreia. Eles não sejam. Eles não sejam. Eu estou falando, eu vou desculpar, eu não entendo. Portanto, significa como é, é reconhecer algumas coisas. Aos, em tempo, melhor mestre. Mas ainda, continua sempre, aquilo outros, mesmo com pinta de ouro, é canangava tribo. Porque, é que nem ia nascer, cabeça, cedo, anti. Ninguém, que pode me evitar, nunca, ter aniversário. O que é aniversário, está estimulado. Eu continuo a luta, para mostrar a eles, como é que tem a relação. Ligou amigos, que te dão energia, e acabou de desistir nunca. Portanto, eu comecei a falar, e digo, mas, guinenses tem que tentar, reencontrar. Guinenses tem que, ter amor a ser, pátria, ter amor a ser, família, porque tudo guinenses, tem uma interligação familiar, forte. Se não, quer fazer aquilo? Não, 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 está fora, uma cova, Guiné-Bissau-Mar, uma cova, gente que está na Guiné-Bissau-Mar, por isso, quer dizer, uma origem, tudo está válido. Portanto, fica possível, ela não estuda na Guiné-Nosé do Mal, e tem gente que é bom, tem gente humilde, tem gente competente, gente sério, mas tem também, gente que merece confiança, de mandar gente. Portanto, mas, para computar, tudo gente é necessário, tudo gente é necessário, então é preciso a gente tentar refletir no sentido de juntar, para não coabitar na diversidade, para poder fazer alguma coisa, para mudar a imagem de Guiné-Bissau-Mar, para não ter orgulho, ser o Guiné-Nosé do Mal, enquanto antigo presidente, o que é que balanço está fazendo o atual presidente, que faz esse balanço positivo de quatro anos? Não tenho dificuldades de fazer esse balanço, porque já termina ainda, mas até ali, pensa como é, e que soube gerir esses conflitos que tem, se conseguiu gerir esse conflito, e cada tempo, nem vai Conacri, nem vai Lomé, nem vai outro carro, e que não resolveu. Então, nesses aspectos, então, aconteceu como é, falha, e falha. Eu pude ter outros méritos, mas nesses aspectos concretos, falha. E também, acostumando, vai cometer uma corrupção, mas até hoje, embora por ser o segredo de justiça, mas não ocorre nada ainda, que podia provar, como aqui que falava, é verdade, traduzir gente, é justiça. Porque tem que ser, justiça, que não é, de um da gente, para lá, mostrar como é, e aí, na tal causa, é sancionado. Então, infelizmente, nesse aspecto, e falha. Ok, presidente, não agarresiu, pois, essa oportunidade, com o Dan, de estar junto com o Vale, de partilhar 60 minutos, de parte do Rádio Jovem, muito obrigado, nunca me estive, para o caos, ele nunca reservado, de como anelamento, que o Rádio Jovem, passou um momento difícil, não bateu a porta, respondi positivamente, é para nós, e muito orgulho, e ao se tenho dentro do estúdio, como é que fala, ouro e sol e azul.